Música Um substantivo, como se classifica um substantivo, quais são as possíveis flexões desse substantivo, ok? Bom, começo aqui nossa aula falando, trazendo para vocês um texto do Ozil de Andrade, poeta lá da primeira fase do modernismo da literatura brasileira O título do poema é Infância, esse título, esse texto aqui, esse poema também, gosto de utilizá-lo para a gente perceber a diferença de coesão e coerência Esse texto é um texto coerente Nós vamos tratar hoje, justamente, de um assunto que não se encontra com facilidade em apostilas ou mesmo na própria internet É um assunto onde poucos vão se aprofundar, onde poucos vão conseguir encontrar Mas é um assunto, como já dissemos, bastante importante para vocês Nós vamos falar hoje, justamente, daquilo que nós temos de assunto importante, que é a redação oficial Para o 80% fazem o 20%, então, um valor, o valor total corresponde a 100%, X corresponde a 20% Se você fizer essa regra de 3, no final você não pode esquecer de subtrair do total Porque se você colocar o 20%, você estará achando o valor do desconto Se você quiser saber o valor total a ser pago, por exemplo, já com o desconto, você tem que fazer uma continha de menos Se você fizer dessa forma, a resposta já sai direta Artigo 37 da Constituição Federal Nessa aula, nós vamos estudar somente o CAPUT, tá? Que tem, assim, uma infinidade de conceitos para nós analisarmos Embora seja só um dispositivo, ele é bastante maciço, ele é bastante denso E nos dá material para nós estudarmos uma aula inteira Pois é, acreditem Vamos começar com a leitura do dispositivo Diz assim, a administração pública direta e indireta E aprenderemos com detalhes alguns tópicos que são os mais exigidos nos concursos públicos Para trazer a você a prática exigida nos concursos Naquela questão que busca saber se o usuário ou se o candidato realmente conhece o programa Vamos usar o computador, abrir o programa e fazer nele os passos e procedimentos mais exigidos Mais procurados e mais encontrados nas questões de concurso Para isso, vamos direto ao computador Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Música